E aí galera do Farm Simulator 19, tamo aqui de novo, vamo começar o nosso trabalho, que que eu tenho que fazer hoje? Eu tinha esquecido, tenho que passar herbicida ali na lavoura, o Eric tá lá na padaria dando prejuízo, né Eric? Mas não salve aí pra galera, ou lástima? Salve pessoal! Ele tá com a boca cheia, mas não dá nada não, é pouca coisa, né? Aí pra aproveitar, passa aquela moto barulhenta aqui agora pra dar aquela ajuda pra nós, vamos passar um herbicida aqui agora. Daqui a pouco cruza o Camaro Amarelo aí, dando estouros, pra dar escape. Não digo nada. E vamos embora galera, pra quem estiver gostando da série aí, já vai dando aqueles spoilers pra gente, que a gente pode trazer, já vamos fazer a silagem que tanto pediram aí, pra aproveitar aquela grama ali. Porque senão o Eric vai querer pastar ela toda, não pode né Nenê, pastar a grama, que vai dar enxurril, né bode? Não, não, não. Aí tá de boca cheia, tá com a sassicha, coisa feia. O Eric a gente é o seguinte, de cada 5 minutos que a gente fala com ele, 2 minutos ele tá comendo. Isso é muito prejuízo cara, sério mesmo, eu tenho dó da coitada da mãe dele, viu? Um abraço aí, vida da Cláudia. O que que é isso? O pai dele, coitado? Meu Deus do céu. Coitado só trabalha pra alimentar, parece um poico. Meu Deus. Coitado só trabalha pra alimentar, parece um poico. É louco. É o seguinte, vamos falar sério, vamos dar outro spoiler. O que que você achou da fazendinha lá, aquela outra pequena lá? Cê tá doido, menino. É, é, a bichinha tá ficando ajeitada, não? A bichinha é bruta. E tem a outra lá, né? A São José do Wesley lá também, que eu vou falar uma coisa pra vocês, menino. Tá? Deixe o zóio. Tô jogando, vai vir a série lá, tá? É, eu vou fazer a série lá meio sozinho, porque o Eric ainda não adquiriu a DLC da Cláudia. Então eu vou tá jogando lá. Vamos adquirir. E até ele também chegar o processador, pra ele, né? Porque, senão vai ficar complicado. Vamos guardar isso aqui ali já, que já foi feito o pulverizamento aqui, pulverizando tudo. Eu vou até largar esse herbicido aqui dentro, porque vai ter um serviço fazendo lá. Depois na outra plantar ali, vamos guardar isso aqui. E aí, o pessoal me reclamou que os barulhos do veículo não estavam aparecendo, então toma o barulho de veículo. Tá aí, ó, barulho de veículo, menino. Eu bati não. Vamos descer aqui, hein? Vamos pegar nossos outros implementos ali. E a página lá, rapaz? A página já tá chegando aos 100 seguidores. Muito bom isso, viu? Um negócio satisfeitíssimo. Tá, deixa eu pegar esse outro aqui. Vamos pegar. Você tá doido? E o Eric tá lá só trabalhando. O Eric diz que vai ser o fazendeiro mais rico, né, Eric? Fazer o quê, né? Ah, nós já estamos com um milhão e pouco na conta. Ah, sim. Nós já estamos aí, o quê? No episódio 21, se eu não me engano, isso aqui. Se eu não estou enganado, falando nenhuma besteira. Ô, louco! Já estamos no episódio 21. Vamos embora, né? Seguindo aí. E eu já vou ali. Eu não posso moer mais nenhuma árvore aqui agora. Porque eu tenho que ir lá descarregar. Porque eu tenho que ir lá vender. Espera aí que eu já volto, galera. É, galera. Então vamos continuar lá, né? Deixa eu te dar uma paradinha aqui. Fui ali abrir o portão pro meu pai. Porque... Vamos ali vender agora. Essa serragem aqui. O Nenny, eu não sei nem o que ele tá pronto lá na fazenda dele. Eu vou pedir que eu passe aqui pra nós começar... Vender logo isso aqui. Abrir esses campos. Eu tô tudo pra abrir logo essas lavouras aqui. Tudo, Nenny. Tô na boa aqui, tranquilo. Ó. Eu voltei pro meu caminhão de novo, né? Porque o outro não tava dando. Carrega menos esse? Carrega. Mas, sei lá. Que caminhão muito fora de física. Não consigo. Tem uma madeirinha aqui parada pra te buscar. Nenny vai me ajudar, né Nenny? Depois, né? Não vou, não. Não consegue. Não vou, vou. O Nenny anda tão preguiçoso. Eu ajudei ele calcarear. Ele, meu bem, ó. Eu tenho que cortar grama. Eu tenho que arar meus campos. Eu tenho que plantar. Essa sociedade não tá dando certo, não, viu? Nossa, aí. Eu não tô trabalhando, Nenny. Eu tenho que cuidar da minha fazenda também. Ah, então pra que você fez sociedade comigo? Eu te calcariei aí pra você. Pode mandar dois mil contas a minha conta aí, então. Pode mandar dois mil contas a minha conta aí, então. Pode mandar dois mil contas. Ah, bem. Pesa aí. Calma. Manda dois mil contas. Você sabe que eu vou trabalhar de graça pra você? Vagabundo. Jaguara. Jaguara. Não pagou, hein? Não pagou, não. Não caiu aqui, não. Tá me roubando. Me parou. Meu Deus. Ai, me pagou, vagabundo. Jaguara. Porque nós aqui não é paga. Eu vou tomar tudo de cachaça, vamo! Cês viu, Jequielé? É essa que a gente ajuda ele, se já guarda esse vizinho. Vambora, vamos ver a serragem, 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 serragem. Cê falou em... eu ia ajudar o ping já sei. Ha! Isso aí faz parte. Pronto, mais 1538 de serragem. Vambora, 16 milos já. Vamo! E é isso aí galera, espero que vocês estejam gostando. Vamos quebrar mola aqui menino, o louco aí ó. Caminhãozinho aqui, balanga bom, bichão é bem realista, não é seco. Vambora aqui. Ó, bichão tem um molejo meio doido aqui, agora ele capota. Pô, Eric vai dirigir esse caminhão, só pra ver o que que vai dar. Ah, me dá ele pra cá. Não, sai daqui. E a página tá aí também galera, eu falei já no último vídeo sobre a página né. Já estamos aí com os seus, mais ou menos beirão, os seus 100 seguidores. E os mapinhas. A tarumã, igual eu já falei, falta uns... 10% mais ou menos pra terminar a minha parte né, aí vai pro Wesley e Fran. Tem que terminar as outras lá, posicionar, os pontos de vento e tudo. O que que você tá mexendo aí, Jaguara? Eu tô mexendo em que pai? Tá sim, tá mexendo em alguma coisa. Não, eu tô só passando calcário, é elicida. Calcário. Meu Deus. O que que tá isso aí? Vamos chegar aqui de novo. Nem a loja abrir. Tá aí a falta de pôr fogo que eu farm agora com essa última atualização. Menino do céu, tá difícil hein. Deixa eu pegar meu trator aqui. Isso, vamos ligar o bichão aqui. Vambora ali pegar mais umas árvores. Porque esse negócio aqui tá ignorante, menino. Deixa eu ver qual que tá. Eu acho que eu... Não, nem esse não. Pula. Vê de novo, aí. Bora ali pegar mais árvores. Porque esse negócio aqui não é desse jeito. É ligeiro. Menino, cortar essa grama todinha vai dar o que falar. Meu Deus, menino. Aí você trabalha pra mais de metro. Ixi, já encheu já. Vou pegar essa aqui que tem ali. Vamos lá de novo. Bora lá descarregar. Você tá doido. Vou ter de comprar meu silo ainda. Vou ter de ficar pobre nesse negócio. Não vai. Já encheu aqui de novo. Vamos pegar logo aquela ali. Tá perto. O estranho é muito bugado, velho. A mesma hora que ele tá ali, enchendo. Ele já fala que já encheu. Você sai de perto e ele enche de novo. Eita, Farming Simulator. Bal pra danada. Ali, ó. Fazenda bonita danada que tá ficando essa. E vem chuva, hein. Eu tô vendo isso. Vamos lá de novo. Vender mais uma carga. Já que esse vídeo aqui eu vou editar. Essas partes de vender aqui. Eu vou poupar aí rapidinho com essa parte aqui. Vamos gravar, mas eu vou dar um editado aqui meio rápido, tá? Borinha Nois Hort. Vocês vão ver uma teada pra terminar de vender todas essas árvores aqui. Beleza, galera? Então curte a música aí. Vamos lá. 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 E aí galera, então estou mostrando para vocês como é que está ficando o trabalho, já estamos bem adiantado aqui no serviço, bora pegar ver se tem mais árvore caída para ali, não, não tem árvore caída para ali, faltou um ali ainda Vamos, bora aqui terminar esse serviço Ué, se quiser mandar salve para alguém aí, falar, agradecer aí, você pode ficar à vontade, que esse vídeo vai ficar por aqui, por aqui mesmo É, mano, salve para todo mundo aí e tamo junto E é isso aí galera, fiquem todos com Deus aí, até a próxima, muito obrigado, fiquem com Deus, até mais e fui